Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, bom dia ao nosso procurador-chefe, bom dia aos nossos ouvintes da nossa rádio web que estão nos assistindo, vamos dar início à sessão plenária 1411, do dia 13 de agosto de 2020, 12ª sessão plenária virtual. Temos uma ata da sessão 1410 deste plenário de 30 de julho de 2020 a ser aprovada. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão ou se manifestem. Aprovada a ata, havendo o foro regimental, presente nosso procurador-chefe, da ausência justificada do nosso conselheiro Valmir Ribeiro, vamos dar início à nossa sessão. Julgamento de Processos, Processo 135, 608, que tem como relatora a sua excelência, a conselheira Luciné Benício, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se de processo autônomo é voto visto, instaurado em cumprimento ao Acordo nº 10.810, de 28 de 6 de 2018, proferido nos autos da inspeção nº 23.942, de 2017. 01, autuada para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando a edição do Decreto Municipal nº 83, de 2017, que dispunha sobre o pagamento de dois salários mínimos a servidores públicos de Tarauacá. No referido a Córdo, foi reconhecida a nulidade... ...editado, desde que a despesa com o pessoal do Executivo atingiu o percentual de 61,62%, nos autos em exame, pretende-se responsabilizá-lo pela publicação do referido dispositivo legal. Luiz Conselheiro Relator votou pela aplicação de multa, com fundamento no artigo 5º, inciso 4º, da Lei de 10.028, de 2000, no valor de R$ 14.280,00, conforme se vê as folhas de 70 e 71. É o breve relatório. Com a devida vênia aos votos declarados, divijo do entendimento manifestado, uma vez que esta corte, em caso semelhante, afastou... Deu os autos nº 23.245.2016,50, instaurado para apurar a responsabilidade dos então gestores pelo aumento dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário do município de Tarauacá, o que acarretaria o aumento da despesa com o pessoal, que já se encontrava acima do limite legal previsto. No referido feito, constatou-se a edição da Lei Municipal nº 8.887, de 27 de setembro de 2016, em valores superiores aos então vigentes, em momento que a despesa com o pessoal estava acima do limite prudencial. Esta corte reconheceu a nulidade da lei, mas deixou de condenar o registro ao pagamento de multa, tendo em vista que não houve a aplicação do referido diploma legal, até porque houve a adoção de medida cautelar para que não houvesse o aumento dos subsídios enquanto a despesa com o pessoal estivesse em percentual superior ao previsto. Aqui no voto eu transcrevo todo o acordo e deixo de ler. Observa-se que, embora a Lei Municipal nº 05.2014, não houve sua aplicação pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão, conforme ressaltado pela DAFO, a Folha 57. Pelo que entendo, incabível a aplicação de multa, sendo necessário o consequente arquivamento do presente feito. Posto isso, voto pela extinção do feito sem resolução de mérito, os termos do artigo 485-4 do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta Corte de Contas, após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nosso conselheiro. Esse é um processo de vista e tinha como relator esta excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, que pediu vista à conselheira Dulcinea. Votou acompanhando o conselheiro Antônio Malheiro, o conselheiro Valmir Ribeiro. Se reservaram a votação, após o voto de vista, o conselheiro Ronaldo Polanco, o conselheiro Analu e a conselheira pela não aplicação. O senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não. Tem aquele resumozinho feito, só para a gente lembrar? Sim, é a multa que foi aplicada pelo conselheiro relator de 14.280, encaminhamento da decisão ao MP e à Câmara, notificação da parte interessada e aplicou a multa de 14... O relator aplicou a multa de 14.280. O conselheiro Valmir acompanhou o relator, o conselheiro Polanco divergiu, tirando a multa. E a conselheira Dulce... O que eu entendi? Eu pedi vista e entendi que como ele não aplicou a lei, não houve aplicação por parte dele, dessa lei, é incabível a multa. Certo. Ele só editou, mas ele não... Certo. E aí, o tribunal já tem outras decisões, eu citei uma aqui, em que o tribunal reconheceu a nulidade, mas não aplicou multa aos gestores, porque ele não aplicou. Só editou, e é o caso aqui. Ele só editou, mas não aplicou. Ok, nobre conselheira. Eu citei de referência, eu acordo com 10.869 de 2018. Ficou, então, a votar a conselheira Nalu Maria e a conselheira Maria de Jesus. Como vota a conselheira Nalu Maria? Com a revisora, senhor presidente. Como vota a conselheira Maria de Jesus? Excelência, esse processo e também essas decisões, nós já tivemos duas decisões diferentes. Já teve processo onde a gente pediu a nulidade, que é como o exemplo citado pela revisora, nós pedimos a nulidade, mas não aplicamos multa, mas também já teve decisões, inclusive em processo meu, não lembro agora de quem, onde eu não apliquei a multa, mas o plenário aplicou. O conselheiro, ele mesmo não tem a multa. Nesse caso... A conselheira, não lhe ouvi. Nesse seu voto, o gestor, ele só editou ou editou e aplicou? Não. Porque quando ele edita e aplica, ele cabe multa, mas quando ele só edita e não aplica, então ele não executou. Então, nesse caso, o tribunal não tem dado a multa. Ele editou uma lei, mas não aplicou e levou multa pela prática do ato. Eu até questionei. Eu lembro bem no dia desse julgamento que eu até questionei. Eu disse, mas não, ele não aplicou, não aumentou a despesa. Não, mas houve a prática do ato ilegal. Então, já tivemos decisões nesse sentido. Então, nós temos decisões que não aplicam a multa e temos decisões que aplicam a multa. Então, eu acho que a gente deve também discutir isso daí para harmonizar o entendimento. Mas, hoje, eu acompanho o voto do relator. O conselheiro Paulo já votou? Já. Ele votou retirando a multa, acompanhando o relator, mas não aplicou a multa também. Se ele não aplicou a multa, então ele votou comigo, né? Uma questão de ordem, senhor presidente. Eu não, procurador. Das minhas anotações, o conselheiro Ronald Polanco votou com o relator sem a multa. Essas foram as exatas palavras dele na sessão. Isso. É, sem o relator. Com o relator, sem a multa. Mas, então, ele não votou com o relator, porque o relator não foi multa. Excelência, o relator aplicou a multa de 14.280, com base no artigo 5º, inciso 4º, da lei 10.028, sugeriu encaminhamento, sugeriu não, determinou encaminhamento ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Justiça e à Câmara, a notificação da parte interessada para tomar conhecimento, seguido do arquivamento dos autos. Ele votou com relação a esse restante. Sim. Isso, foi nesse sentido mesmo. e o seu voto só é arquivando, não é isso? Sem julgamento de mérito. Não tem uma diferença aqui. Então, pelo primeiro sentido, eu vou mudar meu voto. Eu fiz a minha relação pela extinção do feito, sem resolução de mérito. Senhor presidente, eu posso, eu quero mudar meu voto e acompanhar totalmente o voto da conselheira revisora. Pois não, então, nesse sentido está empate. Não é isso? Votou o conselheiro Valmi, votou o conselheiro Valmi acompanhando o relator, votou a conselheira Maria de Jesus acompanhando o relator, a revisora votou o conselheiro Polanco e a conselheira Nalu Maria. Isso. É isso? É. Perfeito. Vamos desempatar. Foi para a relatora. Sim. Eu estou acompanhando a revisora. A revisora. Então, 3 a 3. Estou contando os votos para ver como é que está. Então, está 3 a 3 na votação, porque o Valmi votou nesse processo, já tinha votado. Entendeu? E o voto da conselheira Maria de Jesus, qual é? Acompanhando o relator do conselheiro Malheiro. Isso. Entendeu? Então, o conselheiro Malheiro, o conselheiro Valmi acompanhou o conselheiro relator, a conselheira Maria de Jesus acompanhou o conselheiro relator. Vossa Excelência acompanhou a conselheira revisora e a conselheira Nalu Maria acompanhou a conselheira revisora. Então, no processo estão em parte e tem 3 a 3. Então, vamos desempatar e eu acompanho o conselheiro relator, aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 137-110 que tem como relator com sua Excelência o conselheiro Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador João Zito, conselheiras, conselheiros, nossa amiga Érica, o Mário, o pessoal todo que lhe dá a retaguarda aí, nobre presidente. Obrigado. Obrigado. Trato nos autos de análise de possível responsabilidade do gestor pelo aumento de despesa total com o pessoal que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal no terceiro quadrimestre de 2019 da prefeitura de Plácio de Castro. Em descumprimento aqui a nossa a lei federal 101. Não é de Marechal Tamatu? Ah, é de Marechal Tamatu. É que aqui está errado. Solicitado pela DAFO. O relatório é da segunda IGCE, as folhas 10 barra 13, citação, as folhas 17, conforme cestidão, tendo o mesmo permanecido ineste, conforme cestidão, folha 20, o parecer do procurador Sérgio Cunha Mendoza, as folhas 26 a 29. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro, palavra de excelência do procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, estamos julgando o descumprimento à lei de responsabilidade fiscal com relação às despesas máximas permitidas para a contratação de pessoal. A Prefeitura de Marechal Tamatu no terceiro quadrimestre de 2019, sob a administração do prefeito Isaac da Silva Pianco, registrou despesas em percentual equivalente a 65,40% da receita corrente líquida, quando o máximo legal é de 54%. A lei já diz que, chegando a 95% desse percentual, ou seja, 51,30% da receita corrente líquida, o gestor já não pode praticar uma série de atos que impliquem aumento da despesa total de pessoal, inclusive pagar horas extras por criar cargos e assim por diante. A Prefeitura já vem com excesso nas despesas totais com pessoal desde 2018, sem apresentar em nenhum quadrimestre redução dessa despesa ao limite máximo permitido. Em 2018, no primeiro quadrimestre, a despesa total com pessoal representou 73,40%. No segundo quadrimestre, 70,44%. E, em razão disso, essa corte já o multou através do Acordo 11.379 de 2019 ao pagamento de multa. No terceiro quadrimestre, 67,84%. Nova multa. Acordo 11.723 de 2020. Em 2019, no primeiro quadrimestre, 65,17%. No segundo quadrimestre, 67,29%. E, no quadrimestre e hora analisado, 65,40%. Regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade. É revel nestes autos. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2 da lei orgânica desta corte, combinado com o artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º da lei nº 10.028 barra 2.000, a lei de crimes fiscais, sem prejuízo da notificação da origem para, em caso a ser fixado por este plenário, promova a imediata redução da despesa total com o pessoal sob pena de responsabilidade e exasperação da análise. Este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendoza. Obrigado, nosso procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. O conselheiro Polanco está desligado seu microfone. Senhor presidente, nobre conselheiro e conselheiro procurador, eu fiquei aqui numa dúvida e aí eu quero numa reunião administrativa solicitar uma... Eu vou acompanhar o voto dos 14.280, mas eu estava estudando o PIB, o PIB dos últimos cinco anos e se a gente estender mais, os últimos, vai até 2013, a partir de 2014 o PIB cresce muito abaixo do... Se a gente fizer aquela média móvel, a média móvel, por exemplo, 2015, 2016, o PIB cresce menos de 3%. É negativo. É negativo. Aí, 2017, 2018, 2019, ele cresce 1,01, depois, 2019, 1,14. Ou seja, o crescimento do PIB, a vida real, a vida econômica, ela não corresponde com a realidade que tratamos aqui no mundo público, na economia pública. O gestor aqui, ele oscila, ele oscila de 73% a 65% essa receita corrente líquida, ou essa... a despesa de pessoal com relação à receita corrente líquida. A prática do tribunal é multar, porque teria que voltar para cá. Mas como é que ele volta se o fôlego dele não lhe permite, já que ele depende totalmente das transferências? Mas como é prática do tribunal, eu vou acompanhar. Apenas gostaria de, numa sessão administrativa, ou solicitar um parecer técnico da área técnica do tribunal para fazer uma análise da situação real da economia, desse crescimento, que até agora, 2017, 2018, 2019, não recuperaram a perda, a perda de 15% e 16%, que foi negativa abaixo de 3%. No entanto, como a lógica que é aplicar a multa, eu vou acompanhar aqui o entendimento do Ministério Público em aplicar a multa dos 14.280 e pela notificação do senhor Isaac da Silva Piacro, a obrigação de comprovar perante esta corte de conta o recolhimento da quantia correspondente à multa culminada a ele. Contudo, nos termos do artigo 58, inciso 3, letra A da nossa Lei Complementar Estadual 38,913. E logo, em seguida, pelo arquivamento dos altos. Então, nosso voto, senhor presidente. Nobre conselheiro, tem aqueles encaminhamentos de praxe que esse processo a gente já tem pedido, encaminhamento à Câmara, à Assembleia... Sim, à Câmara, aos judiciários, para... Justiça, encaminhamentos. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira do Cineb, início. Conrelatou, excelência. Conselheira Nalu Maria. Pela notificação do gestor, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, excelência. Aprovado por maioria nos termos do conselheiro relator, divergente, o voto da conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 123-903. Senhor presidente, uma questão de ordem? Pois não. Só para, mais uma vez, esclarecer que, ao consignar o voto vencido da conselheira Nalu, no acordo, o faça na maneira completa, porque isso já causou problema que fundamentou até recurso. É a notificação para que reduza a despesa de pessoal ao limite legal correspondente. E também, e também eu acompanho toda aquela encaminhamento à Câmara, ao Judiciário. Passamos ao processo agora 123-903. que continuou como relator, sua excelência, conselheiro Ronald Polanco. Obrigado, senhor presidente. Trato com os autos da tomada de contas da Prefeitura Municipal de Acre, Elândia, referente ao exercício orçamentário financeiro 2016. A responsabilidade dos prefeitos Jonas Dalles da Costa Silva no período de 1º de junho de 2013 a 16 de 8 de 2016 e José Donizete Melo de Melo no período 16 de 8 a de agosto de 2016 a 31 de 12 de 2016. O relatório preliminar de análise técnica da folha 36 a 76. Conselheiro Polanco, me permite uma questão de ordem? Sim. É que a pauta não consta o nome do segundo gestor que a Vossa Excelência fez referência José Donizete de Melo só consta Jonas Dalles da Costa Silva então ele não foi intimado para esse julgamento sendo assim o processo não estaria apto para julgamento porque se houver algum prejuízo alguma condenação para ele ele não pode exercer o direito de ampla defesa no caso sustentação oral em plenário. Na pauta só conta o Jonas Dalles da Costa Silva é verdade senhor presidente o não procurador e eu queria acrescentar que na avaliação do Ministério Público de Contas imputa responsabilidade também ao senhor Ulinei de Benigno Gomes que é o contador que também não faz parte da pauta. Da pauta. Senhor presidente então nós retiramos de pauta não consta menos de pauta não consta retirado de pauta o processo agradeço o nome do relator que continua ainda com a palavra agora com a relatoria com o processo 128 913 trata-se da prestação de contas do gabinete militar referente ao exercício de 2017 a responsabilidade dos senhores Raimundo Nonato Aires da Silva o período é primeiro de um de 2015 a 17 4 2017 Estefan Elias Barbarineto do período 17 de 4 2017 a 31 de 12 de 2017 o parecer técnico as folhas 2118 a 129 e 249 e 449 99 a 503 sendo que após a apresentação de defesa propôs que as contas fossem consideradas irregulares ou irregulares pela área técnica devidamente notificado os senhores os dois já citados se manifestaram e das folhas aqui estão citadas os espaços pronunciamento ministerial as folhas 508 é o nosso relatório senhor presidente obrigado nobre conselheiro uma palavra de excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas do gabinete militar do estado do Acre referente ao exercício de 2017 de responsabilidade dos senhores Raimundo Nonato Ares da Silva e Estefan Elias Barbari Neto a instrução noticia nestes autos que após o contraditório foi verificada a obediência a legislação pertinente por todos de todos os atos de gestão analisados com essas considerações do parecer ministerial pela regularidade da presente prestação de contas é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente da mesma forma é pela regularidade e logo pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento em votação conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira do do Sinéa Benício com relator excelência conselheira Nalu Maria com relator seu presidente com relator Maria de Jesus com relator excelência aprovado por unanimidade no termo do voto conselheiro relator e passamos agora para o processo 136 715 que tem como relator a sua excelência conselheira Nalu Maria não passa a palavra senhor presidente quero cumprimentá-lo desejar uma excelente sessão cumprimentar nosso procurador chefe doutor João as conselheiras e os conselheiros este processo trata os autos de processo aberto em razão da comunicação interna de 2020 expedida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAFO indicando possíveis ilegalidades nos pregões presenciais número 011 2019 020 067 146 cujo critério de julgamento ocorreu por lote contrariando o acordo 10 o acordo 10 mil 284 2017 plenado TCE no qual expõe que nos procedimentos licitatórios adotem preferencialmente o critério de julgamento por item e optem por agrupar em lote somente em casos excepcionais devidamente justificados em observância aos artigos 1523 da lei federal 86693 súmula 247 TCU e acordo 9471 2016 plenado TCE houve uma verificação por parte do Lincoln toda uma situação de análise e o Ministério Público de Conta por meio de ser em luz procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronuncia-se as folhas 473 é o relatório senhor presidente a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu trata-se de apuração de responsabilidade na no gabinete civil do governador responsabilidade do senhor José Ribamá Trindade de Oliveira com relação a realização de quatro pregões presenciais no exercício em 2019 nos quais o critério de julgamento foi o menor preço por lote e não por item conforme recomendação dos acordos número 9471 de 2016 desta corte de contas 10284 barra 2017 também desta corte de contas e cristalizado no número 247 do Tribunal de Contas da União o objetivo do procedimento solicitatório é selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública a doutrina e a jurisprudência tem demonstrado que na maioria das vezes o julgamento por item é que satisfaz da melhor forma essa exigência salvo quando justificadamente a aquisição em lote traz um ganho maior para a administração então havendo justificativa é possível sim fazer o julgamento por lote nestes autos a área técnica noticia que a origem justificou adequadamente a aquisição dos itens por lote com essas considerações o parecer ministerial palavra do procurador Mário Sérgio Nérico de Oliveira pelo arquivamento dos autos este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado Nobre Procurador com a palavra sua excelência a relatora para o seu voto Obrigada senhor presidente considerando que o grupo de trabalho Lincoln Daffo em sua análise concluiu que o critério de julgamento está adequado e suficiente para o tipo de adjudicação adotada tendo em vista o objeto do certame considerando que o Lincoln Daffo não detectou nenhuma irregularidade no certame passa ao exposto voto pela irregularidade do certame melhor analisado da ciência dessa decisão ao senhor José Ribam Matridade Oliveira secretário de Estado da Secretaria da Casa Civil do Governo do Acre e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente Em votação o conselheiro Conselheiros Excelência a justificativa que tem vindo em cima da colocação por lote é apenas dizendo assim por lote está mais vantajoso e não é isso que tem que ver eu tenho que mostrar efetivamente porque eu estou usando por lote e não por item porque a utilização por lote dificilmente ela vai ser mais vantajosa ela deve ser usada quando é por exemplo um preço global como é o caso de uma obra aqui eu não tenho dúvida de que é por lote mas quando eu faço compras individuais eu faço por lote eu não consigo a proposta mais vantajosa mas eu não queria nem entrar nessa situação porque todas as situações de lote a gente tem falado sobre isso mas eu queria aqui colocar duas das dois dos quatro procedimentos nós já tivemos decisões de verificação o registro de preço número 67 ele traz por lote o serviço de agência de viagem e quando foi na prestação de contas da assembleia de 2017 e 2018 a Darfo disse que não podia ser assim e aí o presidente da assembleia veio aqui e nós dissemos assim não olha hoje compra de passagem eu compro no site eu não preciso pagar mais nada para alguém eu boto aqui só tem Gol e Latam então eu vou comprar nas duas se tiver uma outra pronto eu printo o site eu não preciso pagar uma comissão para isso e não preciso também fazer licitação o preço está lá eu printo a tela é o preço da hora pronto e na 67 há uma licitação de compra de 487 mil reais de passagem e eu espero que esteja errado o edital e se pagou 500 mil de comissão então neste caso eu voto pela abertura de procedimento para verificar a regularidade eu até acredito que provavelmente a leitura do edital que esteja errado mas eu não posso conceber que na venda de 487 mil reais de passagem que é 251 de passagem nacionais 36 de passagem internacionais e 53 de passagem de ônibus a comissão seja 100% do valor estimado do preço das passagens então eu quero acreditar até que esteja errado e que não seja isso assim mas então acredito que tem que ser aberto um procedimento em cima do acompanhamento da execução do SRP 67 e eu lembro que quando nós julgamos agora recentemente a fundação Elias Mansur que fez também uma licitação de hotéis por lote nós entendemos que pode fazer mas que teria que ser verificado porque não é deliberado então também o acompanhamento do SRP 011 de 2019 também deveria ser feito porque eu acredito até que esteja tudo correto mas nós deveríamos fazer para ser com ânimos em relação às decisões que já tivemos então voto com a relatora mas abrindo os processos de acompanhamento da execução do 67 e do 011 é como pode ser em votação conselheiro Rora do Polanco acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro do senhor presidente conselheira Dulce Neb Benício da mesma forma senhor presidente acompanhando o entendimento do conselheiro Malheiro conselheira Maria de Jesus acompanho o voto do conselheiro Malheiro aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro é divergiu a conselheira relatora senhor presidente uma questão de ordem para esclarecimento pois não é após ouvir atentamente o voto do conselheiro Antônio Malheiro só para contribuir com o debate futuramente ou para a gente amadurecer a ideia para futuras questões a experiência de comprar passagem me mostrou que quanto antes você compra a passagem mais barata ela é e se passar de nove passagens você ganha um desconto especial específico para a agência de viagem que às vezes sai muito mais barato então com essas justificativas talvez cabe a averiguação por isso que é importante a tomada de conta especial seja o caso de vantajosidade fazer por lote porque as agências costumam comprar cadeiras de passagem e aí elas ganham em cima disso não só a comissão no valor da passagem às vezes ela fica duas até três vezes mais cara se você comprar na véspera eu já fiz isso por questão do tratamento de saúde tive que comprar em véspera paguei mais de três mil reais uma passagem daqui para Brasília e na agência estava trezentos e poucos reais então às vezes comprando antes comprando uma quantidade maior para ter desconto pudesse justificar era só para esclarecimento obrigado obrigado novo procurador passamos ao processo agora 23 930 que tem com continua como relatora a nova conselheira na Lu Maria senhor presidente esse houve um problema não foi citado parece que o advogado então estou retirando esse processo e aí eu já quero ver que ele seja todo feito para que na próxima sessão já esteja em pauta não nove conselheiras será e será feito essa observação passamos ao processo 24 848 é senhor presidente esse processo eu vou retirar também que tem como relator da conselheira na Lu Maria a qual retira de pauta também o processo retirado de pauta passamos então ao processo agora 135 689 que tem como relator agora a sua excelência é a conselheira Maria de Jesus a quem eu passo a palavra obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor procurador nobre secretária eu solicito julgamento em conjunto dos dois processos excelência então seria o 135 689 e o 137 105 ouço o ministério público nosso procurador senhor presidente os dois processos referem a cumprimento ou descumprimento das normas relativas a despesa total com o pessoal da prefeitura de Jordão primeiro e terceiro quadrimestre 2019 havendo similaridade de objeto e sendo o mesmo município de acordo conselheiro antônio malheiro de acordo excelência conselheiro Ronaldo Polanco de acordo presidente conselheira Dulcinea Benício concordo conselheira Nalu Maria de acordo senhor presidente pois não nobre conselheira Maria de Jesus julgamento em bloco dos dois processos obrigada excelência então tratam-se de processos instaurados a partir de comunicações internas da DAFO com o objetivo de apurar a responsabilidade do gestor da prefeitura municipal de Jordão pelo excesso do limite máximo de gastos com pessoal nos primeiro e terceiro quadrimestres de 2019 em desobediência ao que preceitou o artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 de 2020 a segunda IGCE promoveu o análise das matérias constatando com base em dados coletados no SIPAC que os gastos totais com pessoal da prefeitura de Jordão no primeiro e terceiro quadrimestres de 2019 atingiram respectivamente os percentuais de 65,10% da receita corrente líquida e 67,42% em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa o senhor o senhor Elcio de Lima Farias prefeito foi devidamente citado por meio do diário eletrônico de contas no processo e no processo número 137 105 não apresentou qualquer esclarecimento que é dando-se inerte no processo 135 689 por meio de advogado apresentou defesa intempestiva onde consta as suas alegações e justificativas e eu vou pedir para não ler porque com certeza o procurador vai fazê-lo o ministério público de contas manifestou-se nos dois processos por meio de sua indústria procuradora Ana Helena de Azevedo Lima são os relatórios excelência obrigado nobre relatora com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente a prefeitura de Jordão a administração do senhor Elson de Limas Farias 2019 registrou excesso nas despesas totais com o pessoal atinentes ao primeiro e ao terceiro quadrimestre de 2019 sendo que os gastos representaram respectivamente 62,11% da receita corrente líquida e no terceiro quadrimestre 67,42% da receita corrente líquida isso após reclassificação porque a informação da origem era de 63,17% e muito superior ao máximo permitido que é de 54% da receita corrente líquida a análise noticia que o excesso das despesas totais com o pessoal naquele município remonta ao exercício de 2017 todo o exercício de 2018 todo o exercício de 2019 em 2018 esta corte de contas já mutou o prefeito com relação ao segundo quadrimestre através do acordo número 11.247 para 2019 e também mesmo com esse excesso reiterado desde que remonta ao exercício de 2017 em 2019 o prefeito editou publicou o edital número 1 barra 2019 para contratação de pessoal e por essa razão também foi multada através do acordo 11.760 de 2020 ou seja o prefeito é quanto mais no descumprimento da lei de responsabilidade fiscal das normas atinentes a despesa máxima com o pessoal e com essas considerações o parecer ministerial em ambos os processos é pela aplicação de multa dosada critério do plenário nos termos da previsão incerta no artigo 5º inciso 4 da lei 10.028 barra 2000 sem prejuízo da notificação da origem para que observe as condutas vedadas disciplinadas elencadas no artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal então os pareceres senhor presidente senhoras e senhores concedentes obrigado nobre procurador com a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigado senhor presidente então os processos e análises autuados através da ICI da DAFO tem por objeto apurar responsabilidade do gestor do poder executivo de Jordão senhor Elcio de Lima Farias pelo excesso do limite máximo de gasto com pessoal no primeiro e terceiro quadrimestre de 2019 em desobediência ao que preceitou o artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 e aqui eu vou abrir um parênteses para esclarecer porque que estamos relatando o primeiro e o terceiro quadrimestre e e dizer que o segundo quadrimestre já foi julgado então o primeiro esse processo do primeiro quadrimestre ele constava na pauta da nossa última sessão presencial que de fato nem aconteceu e aí até acontecer a primeira sessão virtual o gestor juntou essa defesa no primeiro quadrimestre então eu devolvi o processo a DAFO para analisar a defesa isso agora estou trazendo então o primeiro quadrimestre já junto com o terceiro mas estarecendo que o segundo já foi aqui julgado então continuando convém destacar que o poder executivo de Jordão conforme se depreende das decisões em diversos julgados deste tribunal vem demonstrando com muita frequência uma situação de desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal no tocante ao limite máximo estabelecido para despesa total com pessoal conforme solicitado pelo gestor em sua defesa será demonstrado a apuração da despesa total com pessoal anual no período de 2011 a 2016 e nos exercícios posteriores para melhor analisar o comportamento da referida despesa na atual gestão na atual gestão a demonstração será quadrimestral e aqui eu trago um quadro demonstrativo com os percentuais levantados desde 2011 até o primeiro quadrimestre de 2020 e a cada quadrimestre então a partir do terceiro quadrimestre de 2011 onde o percentual foi de 58 ponto 69 por cento no terceiro quadrimestre de 2012 57 ponto 57 por cento em 2013 o último quadrimestre também demonstrou o percentual de 66 ponto 96 em 2014 66 ponto 85 2015 56 ponto 69 2016 também encerrou no terceiro quadrimestre com 60 ponto 33 por cento em 2017 o primeiro quadrimestre demonstrou percentual de 56 ponto 23 por cento no segundo quadrimestre 53 ponto 19 então demonstrando aqui uma redução enquadramento no limite máximo no terceiro quadrimestre 2017 já subiu para o percentual de 55 ponto 30 em 2018 primeiro quadrimestre 58 de 58 ponto 17 no segundo 62 ponto 85 e no terceiro de 2018 70 ponto 84 por cento em 2019 estamos analisando aqui o primeiro quadrimestre o percentual é 65 ponto 10 no segundo já julgado foi 63 ponto 17 e o terceiro também julgado agora 67 ponto 42 e já no primeiro quadrimestre 2020 demonstra o percentual de 64 ponto 83 os dados constantes do CIPAC é constato que o órgão tem apresentado reincidentemente percentuais de gastos com pessoal acima dos limites legais estabelecido na lei de responsabilidade fiscal sendo que ao longo desses nove anos aqui demonstrado somente no segundo quadrimestre de 2017 a despesa com pessoal foi encerrada em 53 ponto 19 por cento enquadrando o poder ao limite legal previsto contudo no quadrimestre seguinte esta despesa voltou a crescer por todo o exposto e considerando que mesmo havendo redução da despesa total de pessoal de 70 ponto 84 do terceiro quadrimestre de 2018 para 65 ponto 10 no primeiro quadrimestre de 2019 ainda assim o órgão registrou um percentual elevado comparado ao limite legal e não conseguiu manter-se decrescente nos quadrimestres subsequentes e considerando ainda que as alegações apresentadas na defesa constante do processo número 135 689 não são capazes de elidir a responsabilidade do gestor voto pela aplicação de multa ao senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal de Jordão no valor de 14.280 reais para cada processo nos termos do artigo 5º inciso 4º e parágrafo 1º da lei federal número 10.028 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 3 e 63 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 1993 pela determinação ao gestor para que adote medidas eficazes para recondução do gasto total com pessoal ao limite estabelecido no artigo 20 inciso 3 alínea B da lei complementar número 101 e que se abstenha de assunção de novas despesas nessa rubrica até o integral cumprimento das exigências constitucionais e legais pela determinação a DAFO que promova acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo pelo encaminhamento de cópia dos acordos que vieram a ser proferidos ao Ministério Público Estadual bem como a Unidade Ministerial de Jordão à Câmara Municipal de Jordão e ao Tribunal de Justiça Estadual e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro Antônio Malheiro senhores acompanha o voto com a multa de 14.280 senhores conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto senhor presidente conselheira Dulcinea Benício com a multa senhora conselheira Nalu Maria voto pela notificação dos prefeitos na verdade eu voto com a conselheira só que não pela multa e notificando os prefeitos para que cheguem ao patamar que a lei coloca aprovado por maioria nos termos da vota do conselheiro a relatora divergiu em parte a conselheira Nalu Maria passamos ao processo 132 940 continua como relator a sua excelência conselheira Maria de Jesus obrigada excelência e também gostaria de relatar em bloco os quatro processos hoje não logo conselheira já permitido anteriormente vossa excelência pode julgar os quatro processos seguintes da pauta né obrigada excelência e só destacando que esses processos eram da relatoria do conselheiro José Augusto Araújo de Faria tratam-se de processos instaurados a partir da comunicação interna número 324 bairro 2019 da DAFO na qual solicita a presidência da corte abertura de processos individualizados para os 22 municípios acrianos em face do trabalho de validação do índice de efetividade da gestão municipal referente ao exercício de 2018 com a finalidade de atender as disposições da resolução TCA número 107 o índice destina-se a mensurar a eficácia das políticas públicas municipais objetivando proporcionar uma ampla visão da gestão municipal em sete dimensões do orçamento público educação saúde planejamento gestão fiscal meio ambiente cidades protegidas e governança em tecnologia da informação neste exercício para apuração do índice foram selecionados três áreas fundamentais e de grande impacto social educação saúde e planejamento relativas ao exercício de 2018 e cuja validação aconteceu em 2019 assim os presentes feitos tem como objetivo verificar a efetividade das políticas públicas no âmbito das prefeituras municipais de Bujari Capixaba Porto Acre e Chapuri nas áreas da educação saúde e planejamento referentes ao ano de 2018 como metodologia foram aplicados questionários exame documental visitação em loco em escolas e unidades básicas de saúde e entrevistas com os responsáveis envolvidos público em geral as respostas foram validadas e estão demonstradas aqui no relatório o resultado de cada uma delas o Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos são os relatórios excelência Obrigado novo conselheiro a palavra excelência ao procurador para sua manifestação Obrigado senhor presidente conforme se ouviu nos quatro processos estamos apurando o índice de efetividade da gestão municipal que é um trabalho decorrente de acordo firmado pelo Tribunal de Contas do Estado juntamente com os demais Tribunais de Contas da Federação de um acordo de cooperação técnica e operacional com o Instituto Rui Barbosa é o termo número um de dois mil e dezesseis que o objetivo é formar uma rede nacional de indicadores que mede a qualidade dos gastos municipais e avalia a execução das políticas públicas em sete aspectos em sete dimensões planejamento gestão fiscal educação saúde meio ambiente cidades protegidas e governança em tecnologia da informação o Tribunal vem implantando esse mecanismo essa verificação de forma gradual inicialmente com educação e saúde e nestes autos educação saúde e planejamento coincidentemente em todos os quatro processos os achados foram exatamente os mesmos ou seja deficiência no controle da demanda por creche para escola e ensino fundamental ausência de ampla divulgação do cardápio da merenda escolar uma vez que os cardápios estavam fixados apenas nas cozinhas das escolas e a divulgação tem que ser ampla pais alunos professores ademais nem sempre são entregues todos os itens previstos no cardápio por isso as escolas fazem adequações na merenda para servir a criança comprometendo o valor nutricional desta merenda ausência de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde e das ações de saúde da atenção básica e os médicos não cumprem integralmente a sua jornada de trabalho é um fato extremamente grave que pode inclusive implicar dano no horário público recebe sem trabalhar ausência de controles que permitam atestar o cumprimento da jornada de trabalho pelos médicos não existe controle eficiente bem como a inexistência de sistema de controle de ponto seja ele mecânico ou eletrônico também foi constatada a inexistência de serviço de agendamento de consulta nas unidades básicas de saúde por meio de telefone internet ou outro mecanismo equivalente e por fim deficiência do planejamento municipal em decorrência da ausência de equipe estruturada para realizar esse planejamento observa-se que as deficiências apresentadas demonstram que a falta de fiscalização das obrigações pode dar origem a prejuízo e afetar de forma gravosa a comunidade de cada um dos quatro municípios analisados descumprindo dispositivos constitucionais ilegais atinentes às matérias avaliadas inclusive como já disse antes com indícios de dano erário ante a não comprovação e ou não cumprimento integral da jornada de trabalho dos profissionais da saúde ante o exposto e considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados de forma efetiva e com isso oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo este ministério público de contas opina um recomendar aos gestores para que adotem as providências saneadoras elencadas do relatório técnico sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde dos profissionais em exercício escalas de trabalho e suas especialidades permitindo um efetivo controle social dois pela comunicação do que foi noticiado nos autos ao ministério público estadual para as providências que entenderam adotar e três pela ampla divulgação do resultado das presentes avaliações de forma individualizada em geral consoante prescreve o artigo 4º da resolução TCA número 107 barra 2016 esses são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Obrigado nobre procurador uma palavra sua excelência relatura para os seus votos Obrigada senhor presidente visto e analisado os presentes processos instaurados para verificação do índice de efetividade da gestão municipal por meio das informações prestadas pelas prefeituras de Bujari Capixaba Porto Acre e Chapuri nas áreas da educação saúde e planejamento referentes ao ano de 2018 restou comprovado na instrução dos feitos com visitas em loco exame documental e entrevistas com gestores e público em geral a existência de quesitos que necessitam de implementação de medidas de controle para efetividade das políticas públicas em face do exposto voto um pela recomendação aos prefeitos e aos secretários de educação de saúde e de planejamento dos municípios de Bujari Capixaba Porto Acre e Chapuri que adotem as seguintes medidas mantenham o registro nominal das crianças matriculadas nas creches pré-escola e ensino fundamental atualizando periodicamente realize levantamento das crianças em idade escolar que não estejam matriculadas e que necessitam de vagas em creches pré-escola e ensino fundamental e implementem planos de ação para buscar estas crianças que estão fora da sala de aula principalmente aquelas que vivem em áreas de risco ou local de difícil acesso adotando se necessário cadastro nominal com critérios de priorização mantenha o cardápio da merenda escolar elaborado por um profissional nutricionista e seguindo as diretrizes da lei federal número 11.947 de 2009 e da resolução do FNDE-MEC número 26 de 2013 mantenham a ampla divulgação do mapa de abrangência com detalhamento do atendimento de cada unidade de saúde e equipes responsáveis em local visível e acessível ao público providencia estrutura mínima para implantação de controle de ponto eletrônico nas unidades básicas de saúde do município implanta e sistemas de controle de controles eficazes a fim de favorecer o cumprimento integral da jornada de trabalho dos médicos e servidores em geral realiza juntamente com o Conselho Municipal de Saúde fiscalização periódica a fim de assegurar que os médicos e demais servidores das unidades básicas de saúde cumpram a jornada de trabalho integralmente atentem para a ocasião em que porventura surge a necessidade de agendamento de consultas na unidade básica de saúde do município designiem equipe dotada de estrutura para a elaboração dos instrumentos de planejamento tendo em vista a melhoria da qualidade do planejamento e da gestão municipal dois pelo encaminhamento do presente levantamento ao Instituto Rui Barbosa para conhecimento três pelo encaminhamento do presente levantamento aos conselhos de educação de saúde dos municípios de Pujari Capixaba Portuá e Chapuri para conhecimento e adoção das medidas que entenderem cabíveis e quatro pelo arquivamento dos processos após a formalidade de estilo são os votos senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado nobre conselheira em votação conselheiro Ronaldo Acompanhe o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco Acompanhe o voto senhor presidente Caracortina meu conselheiro eu saí aí do vídeo Conselheira Lucinéia Benício Conselheira Nalu Maria Olá relatora senhor presidente Aprovada por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora Então o processo foi aprovado por unanimidade nos termos de voto da conselheira relatora os processos da pauta agora seguintes são de minha relatoria eu peço a vossa excelência o conselheiro Antônio Malheiro para que assume a presidência para que eu posso relatar os processos seguintes da pauta por gentileza com a palavra sua excelência o conselheiro Antônio Malheiro Obrigado presidente é com satisfação mas também com alguma preocupação que eu assumo agora a condição dos trabalhos porque agora eu já estou chegando como decano e isso também é a linha mas dando prosseguimento então passamos ao julgamento do processo 129 041 que tem como relator o nosso presidente Antônio Cristóbal a quem eu passo a palavra Obrigado nosso corredor conselheiro Antônio Malheiro eu vou retirar de pauta este processo para instruir numa condição e assim que puder eu trago de volta a sessão Pois não excelência então passamos ao processo 24306 da Secretaria de Produção CEAPROF que tem então vossa excelência como relator Obrigado senhor procurador senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se o pedido de revisão da decisão contida no acordo nº 10.506 plenário TCEA 16 de março de 2017 em face da irregularidade da prestação de conta da Secretaria de Estado de Extensão Agroforestal e Produção Familiar o requerente ser uma média d'Ancar Neto gestor da CEAPROF no período de 1 de 5 de 2014 a 31 de 12 de 2014 requer o provimento do seu pedido de revisão para que diante das razões oferecidas a corte julgue regular as contas da CEAPROF concernantes ao exercício de 2014 em razão dos documentos apresentados a Secretaria das Seções certificou que o pedido de revisão é de natureza tempestiva as folhas 40 a 43 o gestor solicitou a juntada dos decretos de nomeação e exoneração do cargo de secretário de Estado da CEAPROF demonstrando que sua gestão à frente do órgão se deu do período do 1º de maio de 2014 a 30 de dezembro de 2014 a data que o primeiro de GCE apurou a existência de saldo financeiro não comprovado na conta bancária 7.459 dígito 4 do Banco Brasil no valor de R$ 1.171.118,99 valor maior que o apurado nos altos da prestação de contas devido ao rendimento bruto do montante aplicado além disso a equipe técnica afastou a responsabilidade do requerente pela omissão do dever de prestar contas tendo em vista que a obrigação do encaminhamento da prestação de contas foi do senhor seu sucessor a ser a prof ao concluir o exame da matéria a data sugere o provimento parcial do pedido de revisão doutor parquê se manifestou as folhas 28 33 a 34 e 56 a 58 dos altos a sua excelência procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório sobre isso com a palavra o nobre procurador-chefe doutor João Isidro obrigado senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Mamete Dancar Neto secretário à época em desfavor do acordo número 10.506 barra 2017 plenário que deu procedência parcial ao recurso de reconsideração modificando tão somente o item 2 do acordo 10.056 barra 2016 reduzindo o débito para o valor de 1.162.059 reais e 35 centavos de saldo não comprovado e proporcionalmente o valor da multa em seu pedido de defesa apresentou os extratos da conta corrente e de aplicação da conta bancária número 7459 dígito 4 agência 3550 dígito 5 do Banco do Brasil bem como da conciliação bancária respectiva sustentando a comprovação dos valores questionados motivos pelos quais requeriu a modificação do acordo recorrido a análise técnica se manifestou pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo provimento parcial no sentido de modificar o item 2 do acordo 10.506 barra 2017 plenário para excluir integralmente os itens 2 e 3 do acordo número 10.056 de 2016 bem ainda para excluir a referência à linha C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal e a parte final do item 1 do mencionado acordo o feito foi inicialmente encaminhado a este ministério público de contas em 25 de maio de 2018 ocasião em que solicitamos a juntada aos autos do processo originário para fim de instrução após a realização dessa diligência os autos foram novamente encaminhados a este ministério público de contas em 20 de junho de 2018 e o prazo a que se refere o capítulo do artigo 148 do regimento interno local foi suspenso no período de 9 a 27 de julho em virtude de férias da procuradora que subscreve o presente parecido o presente pedido é tempestivo conforme certidão de folha 14 foi interposto por parte legítima mas não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 162 do regimento interno da corte diante da ausência de documentos novos supervinientes capazes de elidir os fundamentos da decisão recorrida ou da ocorrência de erros devendo ser indeferido liminarmente no entanto o tribunal tem dado ampla aceitabilidade ao pedido de revisão mesmo fora das hipóteses previstas tratando a espécie como outro recurso que não o de cúnio de ação recisória que de fato é pelo que passamos ao exame de mérito quanto ao mérito verificou-se que o extrato bancário apresentado pelo requerente referente ao período de 1º de dezembro a 31 de dezembro de 2014 demonstra a existência de um saldo na conta de aplicação na quantia de 1.171.118,99 que equivale ao valor não comprovado ou seja 1.162.059 reais e 35 centavos acrescido do rendimento bruto no valor de 9.059 reais e 64 centavos dessa forma observou-se que o requerente comprovou a existência dos valores questionados razão pela qual o acordo recorrido deve ser modificado para excluir o débito e a multa acessória correspondente por outro lado destacamos que o julgamento pela irregularidade das contas da Secretaria de Extensão Agroflorestal CEAPROF referente ao exercício de 2014 se deu em razão de inúmeras infrações dentre elas a omissão do dever de prestar conta assim embora o responsável tivesse comprovado o saldo para o exercício seguinte não logrou êxito em atender todas as exigências estabelecidas pela resolução PCA número 87 de 2013 motivo pelo qual opinamos pela permanência da multa sanção fixada no acordo número 10.056 barra 2016 no valor de 7.140 bem como das demais disposições do acordo com exceção dos itens 2 e 3 que devem ser excluídos conclusos ao nobre relator o feito foi incluído em pauta de julgamento e retirado para juntada de novos elementos apresentados pelo senhor Mamet Dancar Neto que foram encaminhados para análise a instrução concluiu que se trata das portarias de nomeação e exoneração do subscritor e embora não contenha qualquer pedido ou alegação servem para demonstrar que este não era o gestor à época da apresentação das contas portanto não pode lhe ser imputada a multa por ausência de prestação de contas concluindo ao final pelo provimento parcial do pedido para retirar as multas e o débito imputado mantendo apenas a irregularidade das contas e propondo a abertura de processo para apurar responsabilidade do gestor pelo envio da matéria do gestor seguinte o processo foi novamente encaminhado a este ministério público de contas em 19 de outubro de 2018 embora o gestor não estivesse no cargo no momento do envio das contas foi devidamente convocado para o contraditório e poderia ter sanado as omissões existentes no processo já que é o verdadeiro responsável pela maior parte da gestão da Cia Prof no período em tela devendo ter acompanhado inclusive a sua elaboração o acordo objeto deste pedido de revisão foi resultante do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Lourival Marques de Oliveira Filho que carregou vários elementos aos autos que permitiram a análise da gestão mas ainda faltaram elementos como a prestação de contas dos valores transferidos para as entidades não governamentais ante o exposto no mérito este Ministério Público de Contas opina pelo provimento parcial do pedido apenas para retirar a devolução do saldo financeiro e a multa assessória correspondente uma vez que foi comprovado item 2 e 3 do acordo 10.056 de 2016 mantendo-se os demais termos por seus próprios fundamentos inclusive de abertura de tomada de contas especial que foi acrescida pelo item 4 do acordo 10.506 de 2017 este é o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lindo com a palavra nobre relator com a conclusão e voto obrigado senhor presidente assim sendo e com o mesmo entendimento expressado pela DAFO que mantém a irregularidade da prestação de conta da CEA própria exercício de 2014 mas aponta a existência de justificativas e documentos capazes de modificar em parte o fundamento da decisão contida no acordo 10.506 plenário TCE voto pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio e tempestível e no mérito pelo seu provimento parcial no sentido de reformar o acordo 10.506 modificando-se o seu item que passa a ter a seguinte redação pela exclusão dos itens 2, 3 e 4 do acordo 10.056 2016 plenário referente respectivamente a devolução do saldo financeiro não comprovado e as multas acessórias e sanção aplicadas em face da regularização do valor que ficou pendente de comprovação e por não ser o requerente responsável pelo encaminhamento da prestação de contas e a própria exercício de 2014 bem ainda pela exclusão da referência à linha C do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar estadual 38 e da parte final do item 1 do acordo 10.056 plenário que diz injustificado dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico pela manutenção das demais disposições do acordo 10.556 por seus próprios fundamentos inclusive pela abertura de tomada de conta especial para que se apure a legalidade das despesas da CEAPRO e exercício de 2014 atinentes às licitações de contratos e obras contratadas e aos recursos concedidos a organizações não governamentais cujos dados obrigatórios não foram apresentados na prestação de conta pela comunicação dessa decisão ao senhor Mamédia Dancar Neto e Lourival Marta e Oliveira filho ex-secretário de Estado e Extensão Agroforestal e Produção Familiar durante o exercício de 2014 após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros excelência em votação apenas para clarear a DAF pede para tirar o item 2, 3 e 4 do outro parque só o 2 e 3 não é isso? e vossa excelência acompanha então o entendimento da DAF em votação conselheiro Polanco eu acompanho o entendimento do relator seu presidente conselheira conselheira Dulce conselheira Nalu com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator que continua com a palavra agora com o processo 127.316 obrigado senhor presidente os processos seguintes da pauta de minha relatoria todos são processos de aposentadorias todos estão aptos ao seu julgamento eu gostaria de julgar em bloco todos os processos senhor presidente seguintes da pauta de minha relatoria ou seja o processo 16 da pauta ao 18 18 então em função já da postura deste pleno do doutor Parquet passamos então a palavra a vossa excelência obrigado senhor presidente processo da pauta todos tratam-se de pedidos de apresentadoria o primeiro processo da senhora Maria do Socorro Ramos Cavalcante o segundo Maria Renilda Almeida da Silva o terceiro Maria José Barros Vidal esses processos todos foram bem analisados pela nossa escritoria todos eles tem parecer ministerial e esses processos estão aptos a seu registro nesta corte de contas senhor presidente são os relatórios com a palavra o novo procurador chefe perdão para a sua pronúncia obrigado senhor presidente trata-se de julgamento das aposentadorias das servidoras Maria do Socorro Ramos Cavalcante Maria Renilda Almeida da Silva e Maria José Barros Vidal a instrução noticia que nesses três processos foram observadas as disposições legais atinentes à matéria razão pela qual nos três processos o parecer ministerial é pela legalidade de registro deste ano são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o novo relator para conclusão e voto meu presidente no mesmo sentido pela legalidade e o registro das aposentadorias pelo envio de cópia dos processos ao acto de evidência pela notificação de servidores para tomar conhecimento da decisão e após pelo arquivamento são os votos em votação o conselheiro Polanco acompanha o voto presidente conselheira Dulce conselheira Nalu acompanha os votos senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha os votos do nobre relator excelência e assim decidir o seu anonimidade nos termos do voto do nobre relator passamos então a palavra e a presidência ao conselheiro Antônio Cristóvão para a condição dos processos da sessão obrigado obrigado ao regidor conselheiro Antônio Maleiro conduzir a sessão voltando encerrada então a pauta temos um expediente a ser lido é uma consulta protocolada pela Secretaria de Estado de Comunicação Silvânia Maria Pinheiro da Silva Diniz acerca da possibilidade de contratar serviços de publicidade sem intermédio de uma agência especializada durante a vigência do contrato 006 de 2020 firmado com a agência Terra esclarece ainda que a contratação desse serviço seria por meio do sistema de registro de preços ou mesmo por adesão a atas de registro de preços vigente a consulta veio acompanhada de parecer jurídico e de cota do contrato 006 de 2020 ouço o nosso procurador-chefe obrigado senhor presidente a lei orgânica deste tribunal admite que autoridades elencadas e a secretária é uma delas pode formular consultas a esta corte para esclarecer dúvida quanto a aplicação de dispositivos legais e regulamentares continentes concernentes à matéria de atuação e competência desta corte de contas não se trata de nenhum dispositivo legal ou regulamentar e de nenhuma dúvida que a secretária tenha com relação à aplicação desses dispositivos na verdade apesar da secretária ser autoridade legítima de conter um parecer da assessoria jurídica da assessoria de comunicação o objeto não se enquadra dentre aqueles previstos pela nossa lei orgânica e pelo regimento interno lei orgânica artigo 37 inciso 7 regimento interno artigo 6 inciso 18 e 142 além disso senhor presidente a constituição do estado e senhores conselheiros e senhoras conselheiras a constituição do estado diz que o órgão de consultoria do poder executivo é a procuradoria geral do estado o parecer jurídico da assessoria de comunicação que foi juntado ao pedido pede exatamente a remessa à procuradoria geral do estado para se manifestar e a procuradoria como órgão de consultoria do poder executivo é quem deve responder e analisar o contrato ver se com base nesse contrato que é um caso concreto é outro impedimento também é o recebimento da consulta veja se se há algum problema com relação a contratar parte do objeto desta licitação e desse contrato com outras pessoas e não com essa empresa contratada sem a intermediação sem pagar a intermediação e a comissão é na visão do ministério público de contas o acatamento dessa consulta é torna esse tribunal é órgão de consultoria que não é o objetivo dele é a consultoria do poder executivo a constituição diz que esse órgão é a procuradoria geral nós devemos responder consultas em tese que se relacionam a dúvidas com relação a aplicação de dispositivos legais ou regulamentares aqui é dúvida com relação ao cumprimento de contrato com essas considerações senhor presidente senhoras e senhores o parecer ministerial é pelo não conhecimento da consulta obrigado nobre procurador conselheiro antônio malheiro excelência o o o o o o procurador ele tem tem razão nessa situação de que realmente estão tentando tirar dúvida aqui no tribunal mas nós temos tido uma postura de nessas situações verificar exatamente a essência do problema fazer uma tese com ela e fazer a resposta inclusive acredito até que a nossa resposta nem suprirá a necessidade da secretária porque ele vai demorar e eles vão ter que tomar uma decisão antes de sair o nosso processo de consulta mas nada impede de nós fazermos então uma tese norteadora para que sirva para todos os jurisdicionados e não exatamente em cima disso aqui mas similar então nesse sentido e em função de como nós temos decidido eu sou para catar transformar em tese e depois nós podemos responder obrigado nobre conselheiro conselheiro ronald polanco senhor presidente eu tenho o mesmo entendimento do conselheiro malheiro sempre temos transformado isso em tese e vira uma referência para todos o objetivo é na verdade fazer com que a gestão pública seja cada vez mais célere cada vez mais dinâmica então eu vejo qualquer parecer que ajude lá na gestão é interessante obrigado nobre conselheiro polanco conselheira do cine benício pelo recebimento e resposta em tese senhor presidente conselheira conselheira nalu maria pelo recebimento senhor presidente conselheira maria de jesus também acompanha o mesmo entendimento senhor lento pelo recebimento aprovado por unanimidade pelo recebimento da matéria para responder em tese passamos as comunicações gostaria de comunicar vossas excelências aos nossos ouvintes a todos nossos espectadores que teremos uma uma live sobre licitações públicas e aspectos da pandemia ministrado que vai ser coordenada através da nossa escola de contas sob a direção da nossa conselheira nalu maria ministrado pela auditora ana cristina araújo que ocorrerá dia 19 de agosto as inscrições estão no nosso site www.pce.ac.gov.br barra escola está no nosso site também aqueles que interessarem a participar dessa live a nossa auditora ana cristina araújo vai ser um excelente aprendizado aqueles que assim quiserem passamos agora as comunicações de vossa excelência ouço o nosso procurador-chefe doutor João Isidro obrigado senhor presidente inicialmente parabenizar esta corte a escola de contas pela realização da live sobre licitações esperando que outros temas também venham ser objeto desse tipo de comunicação está sendo bastante utilizado neste período de pandemia senhor presidente o ministério público de contas gostaria de tornar público e ao conhecimento desse plenário que na data de ontem emitiu uma nota pública com relação a dúvidas que estão sendo colocadas na imprensa local a respeito da indicação por esta corte da conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza para ocupar a vaga deixada pelo conselheiro José Augusto Araújo de Faria em razão de seu falecimento e nesse sentido eu gostaria de fazer a leitura da nota porque ela é autoexplicativa o ministério público de contas do estado do Acre por seus membros vem a público esclarecer que é inarredável a implantação pelo tribunal de contas do estado do modelo de composição previsto na constituição federal de 88 onde quatro sétimos de seus membros são da indicação do parlamento e três sétimos do chefe do poder executivo destes um é de livre nomeação vaga já provida e os dois restantes devem ser escolhidos dentre os integrantes dos cargos de auditor substituto de conselheiro e do ministério público de contas conforme dispõe a constituição federal de 88 no artigo 73 passados quase 32 anos da promulgação da atual constituição o tribunal de contas do estado do Acre ainda não implementou o modelo de composição nela previsto neste diapasão a lei orgânica deste tribunal dispõe em seu artigo 108 inciso 2 que a sexta vaga deve ser preenchida por auditor substituto de conselheiro no caso a doutora Maria de Jesus Carvalho de Souza que é a única pertencente ao referido quadro atualmente além disso sua excelência preenche as exigências legais para nomeação inclusive quanto a idade vez que cumpriu todos os requisitos para o ingresso no cargo de origem que são os mesmos exigidos para o cargo de conselheiro nada mais a comunicar senhor presidente senhoras e senhores que se vê obrigado nobre procurador essa nota eu acho que foi publicada no site do ministério público né foi publicada no site e foi replicada no site da associação nacional do ministério público de contas em âmbito nacional eu vou publicar também aqui no nosso site do tribunal não sei se já está publicada né a nível seria bom publicar também no nosso site né vamos conselheiro Antônio Malheiro excelência eu gostaria de parabenizar a escola pela iniciativa pela ação toda vez que há divulgação de informação isso é importante para divulgar conhecimento melhoria de práticas então cabe o elogio e queria aqui elogiar também a postura do nosso ministério público o ministério público de contas com a nota que saiu ontem inclusive saiu na imprensa também uma nota coerente correta justa alinhada com o entendimento de todo o tribunal de contas correto e é essa segurança do tribunal de contas que tem feito a tranquilidade da condução do processo então elogiar o presidente também por essa tranquilidade e elogiar a tranquilidade da conselheira Maria de Jesus também então está todo mundo sereno então tudo está bem está tudo muito sereno e a serenidade vem da certeza de que estamos certos e aqui cabe então o meu elogio ao ministério público pelo contraponto que fez ao outro ministério público gostaria de então também cumprimentar todos que nos acompanharam todos que acompanharam esta sessão e nada mais a comunicar essa sessão obrigado obrigado nobre conselheiro o conselheiro o senhor presidente da mesma forma elogiar a iniciativa da escola de contas o sempre esforço da conselheira Analu e a disponibilidade dos nossos auditores e inclusive antes de ontem também teve uma palestra do conselheiro Elveso do senador Anastasia do dirigente da auditoria do Chile um debate interessante sobre acompanhamento de políticas públicas e que o nosso tribunal divulgou eu tive o prazer de assistir eu vejo que cada vez mais nós precisamos da escola porque se a gente for trabalhar realmente na linha que está sendo debatido nacionalmente a questão da volta do Estado o que o vírus está pressionando então o retorno do planejamento o retorno de olhar o investimento público de ver a atuação do Estado brasileiro então cada vez mais precisamos de ter formação formação dos quadros do setor público então parabenizar a escola e da mesma forma parabenizar a iniciativa do Ministério Público e cada vez mais dar a nossa colega Maria de Jesus os parabéns também pela tranquilidade ela teve aliás o Ministério Público do Tribunal de Contas e a Procurador são os últimos a serem nomeados e em nenhum momento houve nenhuma manifestação sempre há essa tranquilidade então isso é um sinal de que a instituição está bem como diz o conselheiro Malheiros tudo mais senhor presidente parabenizar todos pela pela sessão obrigado conselheiro conselheira do Cine a Benício obrigado senhor presidente agradecer a todos que nos possibilitam estarmos aqui prestando nosso serviço à sociedade e também me associar a todos os registros já feitos em relação à atividade da escola do Ministério Público a conselheira Maria de Jesus eu creio que estamos todos unidos no mesmo pensamento no mesmo propósito e isso nos fortalece como instituição parabenizar o nosso presidente pela forma como vem conduzindo e estamos certos que ao final tudo se resolverá um bom dia a todos muito obrigado obrigado conselheira eu também queria aproveitar a oportunidade inclusive agradecer a auditora Ana a Ana ela é uma é a melhor parceira é uma das melhores parceiras que nós temos da escola a Ana Cristina ela tem uma capacidade muito grande e já dá palestra no Brasil todo Tocantins Mato Grosso em vários lugares e o maior problema é essa então ela vem se especializando e estudando justamente essa questão da licitação pública e os aspectos da pandemia a partir da nova mudança que houveram então vai ser dia 19 e eu espero que todos participem também dia 27 essa é mais para o João e para a Maria dia 27 nós estamos começando de novo a nossa aula com o professor Anastácio doutor Anastácio então é sobre a Lindebe e as orientações vão ser repassadas para todo mundo então possivelmente dia 27 é numa parceria coordenada pelo nosso presidente com o judiciário uma parceria muito importante entre as escolas quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao desembargador Roberto pela parceria que o Tribunal de Contas está tendo com o judiciário e a sua escola porque eles vão disponibilizar inclusive a plataforma do judiciário para que a gente possa participar do nosso curso são mais de 50 pessoas nesse curso sobre a Lindebe eu não sei se a Erika está está Erika ah está então é porque eu lembrei bem do João e da Maria mas a Erika também está então para todos nós com relação a situação toda essa situação que está na imprensa sobre a vaga da da auditora a nossa querida conselheira substituta Maria de Jesus eu acho que a palavra certa mesmo é tranquilidade e eu acho que tanto a Maria como o Cristóvão eles têm usado muito esse pedo para nos passar essa tranquilidade confesso que no primeiro momento eu fiquei meio é fiquei confusa mas o Tribunal de Contas apresentou uma nova e o conselheiro Lovon deu uma entrevista muito esclarecedora e eu espero que prevaleça eu eu não sei porque que o Ministério Público Estadual não veio conversar com a gente eu acho que era melhor ter conversado primeiro com a gente mas tranquilo eles têm essa função e a gente tem que respeitar as instituições confesso que gostei muito do posicionamento do presidente da Assembleia o deputado Nicolau onde ele disse que vai conversar com as instituições eu acho que esse é um momento assim que era tinha que prevalecer o diálogo e os esclarecimentos no final sim algumas ações tanto de um lado como de outro mas esse era o momento da conversa então aqui estamos juntas estamos juntos e se Deus quiser tudo vai resolver então seria isso senhor presidente obrigada obrigada Maria de Jesus obrigada excelência quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todos e agradecer a todos que possibilitam a realização dessa nossa sessão virtual mas que através dela a gente consegue cumprir a nossa a nossa missão também parabenizar a escola pelas iniciativas de formação de orientação e apesar de todas as dificuldades mas continuativa e fazendo também essas informações chegar tanto aos nossos servidores como aos nossos juridicionados e agradecer aí ao Ministério Público pela manifestação também tivemos e que eu quero agradecer deixar aqui registrado também a manifestação na nota técnica conjunta que foi emitida por todas as associações nacionais dos tribunais de conta a UDICOM que é a associação dos ministros e conselheiros substitutos a ATRICOM associação dos membros dos tribunais de contas temos também a a a ABRACOM a CNTC o conselho de presidente dos tribunais de contas então foram cinco instituições que assinaram uma nota técnica conjunto que foi encaminhada às nossas autoridades ao governador do estado presidente da assembleia e a todos os deputados da assembleia legislativa também ao Ministério Público Estadual e ressaltando que tudo isso foi provocado pelas notícias veiculadas na imprensa que nenhum momento eu solicitei ou pedi essa manifestação e ela surgiu provocada pelas notícias que foram divulgadas e então isso me dá realmente essa segurança e essa tranquilidade de que o tribunal de contas fez o que tinha que ser feito seguindo a legislação e esse está aí provado que é o entendimento geral já que todos os tribunais de conta todos os seus membros tem esse mesmo entendimento além da jurisprudência que está acostada a tudo isso então só me resta agradecer e continuar aqui tranquila no meu canto esperando que a quem compete decida muito obrigada e estamos aqui obrigado conselheira eu antes de encerrar a sessão gostaria também aqui de fazer as considerações primeiro também já conselheira Maria de Jesus eu estava aqui na minha a fazer também sobre a nota técnica publicada pelos órgãos de controle e as associações que pertencem a esses órgãos né como os auditores e ministros substitutos todas as outras entidades aqui nominadas pela conselheira Maria de Jesus e uma nota muito muito bem elaborada uma nota bem explicativa como que funciona o nosso órgão de controle é com dados da constitucional com todos os dados bem claro nota tá bem explicativa agradecer também a nota do nosso ministério público de contas também a nota excelente também muito bem explicativa também é só lendo que você vê que não tem o tribunal não fez nada demais do que poderia fazer nós fizemos o que a constituição diz que é pra gente fazer o que a lei diz que é pra gente fazer mas não fizemos nada mais e nada menos de que não o que se deveria ter feito e o tribunal assim fez com todo o apoio de vocês nosso ministério público nossos conselheiros e conselheiras também gostaria aqui de falar um pouco também ontem um dia que me marcou também ontem recebi uma mensagem da nossa Maria José esposa do nosso falecido conselheiro José Augusto que fez 30 dias ontem do seu falecimento e teve uma missa às 18 horas online né também e fica aqui mais uma vez a nossa condolência da família e que o nosso José Augusto com aquele seu ar sempre brincalhão esteja no reino de Deus fazendo as suas piadas as suas brincadeiras uma pessoa que nos deixou muita saudade então essas sessões que a gente está vendo aqui a gente sente muito a falta dele nas sessões administrativas com o seu espírito de diversidade que ele tinha né então fica aqui o nosso nosso sentimento também ainda que Deus esteja do seu lado aonde ele estiver nada mais alguém quer fazer alguma palavra a mais então vou encerrar a presente sessão estou encerrada a presente sessão e convoco uma dia e hora regimental agradecendo a todos os senhores e senhoras conselheiros e conselheiras nosso ministério público doutora as pessoas que nos ajudam a conduzir essa sessão que nos ajudam a conduzir essa sessão e convido e convido os senhores para ficarem ainda um pouco para a gente fazer uma sessão administrativa que nos ajudam